Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Quando observamos para as nossas falhas, as nossas imperfeições A rotina de erros e fracassos que às vezes acumulamos dia a dia Podemos perceber, compreender e assimilar a veracidade desta afirmação As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer Um sequer Todos nós somos pecadores E a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado Enganamos-nos a nós mesmos e fazemos de Deus mentiroso Porque é Ele quem diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus Mas, ao mesmo tempo, Ele mesmo diz Que as suas misericórdias se renovam a cada manhã e não tem fim E elas se renovam a cada manhã sobre aqueles que amam e guardam a sua palavra Mas como amar e guardar a palavra de Deus Se continuamos sendo pecadores, falhos, imperfeitos e errando dia após dia Eis o mistério O pecador redimido reconhece os seus erros As suas limitações, as suas falhas, a sua insignificância Reconhece a sua condição miserável diante de Deus E pede perdão Suplica a misericórdia de Deus E abre a oportunidade Para que a misericórdia de Deus se renove sobre a sua vida a cada manhã Ao contrário de muitos Que vivem fechado no seu ego Na sua bolha No seu mundo E entendem que não precisam de Deus As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Se fosse nos tratar como realmente mereceríamos Já teríamos sido aniquilados Mas as suas misericórdias se renovam a cada manhã Aproveite Este é o dia que o Senhor fez Desfrute da misericórdia do Senhor E que Ele pois te abençoe Já estamos aqui www.webradioabn.com.br A nossa família trabalha para abençoar a sua O Senhor Amém Amém